Aqui no município de Rolim de Moura, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura desenvolveu o projeto Aluno Nota 10. O aluno que fosse contemplado, ele teria um dia de lazer com os pais aqui num clube aqui no município de Rolim de Moura. E recentemente, uma família acabou sendo contemplada, o aluno acabou sendo contemplado com esse dia de lazer. E a gente vai conversar com o Davi de Oliveira, que é pai do aluno que foi contemplado, que vai explicar para a gente um pouco mais sobre esse dia. Davi, um dia de lazer com a família. Algo importante para vocês, o projeto Aluno Nota 10. Sim, foi muito importante e quero até agradecer também a direção, a professora Márcia. Aquilo não é uma iniciativa muito grande entre o aluno e também pelas mães. Porque as mães e os pais também estão se esforçando muito devido a essas aulas online. Então, eles estão tirando muito tempo deles também para explicar, para pegar firme com o aluno. Aquilo não é uma iniciativa muito boa, né? E meu filho também gostou muito, né? E eu como pai também gostei mais ainda, de graça ainda, né? Aproveitou junto com o filho? Ah, aproveitei muito. Isso foi uma tarde maravilhosa com ele ontem lá, hein? Nossa, ele se divertiu muito. E por ele dizer que agora para frente vai ser só nota 10, dizer ele. E vocês foram para qual clube aqui, Davi? Nós fomos para o clube ABB. E aproveitou tudo que tinha direito? Tudo que tinha direito. Tudo quanto é brinquedo lá. Voltei em casa todo quebrado, todo moído. Diverti bastante mesmo com eles. Davi, então vale a pena todo o incentivo para que ele continue se dedicando nas aulas, porque depois vem a recompensa. Vem, com certeza. Com certeza. Foi muito dedicado e foi muito bom. Nossa. E ele, por ele, agora ele vai se esforçar mais ainda, dizer ele. Pedro, fala para a gente então, como é que foi passar um dia na ABB com os pais, curtindo, aproveitando pela sua dedicação? Foi legal. Foi gostoso? Foi. Vai continuar se dedicando e estudando? Sim. É? Fala para a gente o que você mais gostou ontem na ABB, junto com seus pais, que você não vai esquecer. A gente se divertiu muito lá. É. E para os seus amiguinhos, o que você diz? Vale a pena estudar? Vale a pena se dedicar para poder depois curtir? Sim. E para os seus amiguinhos, o que você mais gostou de fazer?